Novinha tica no tica no tica no tica no pau Novinha tica no tica no tica no tica no pau Eu disse o ombro do caralho Novinha tica no tica no tica no tica no pau A Gabi que tá contando, se prepara novinho Vou sentar pra você, oh Deus, sorrindo Fico rindo, rebolo, rindo Deslizando, rindo por cima desse menino Pras meninas experiente, eu tô lançando mais essa Putaria braba pras meninas que é perversa Eu vou te pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar Tu vai pedir pra namorar, eu vou te botar Eu vou te botar, eu vou te botar Garanto que tu vai gamar Eu vou te botar, eu vou te botar Eu vou te botar, tu vai pedir pra namorar Eu vou te botar, eu vou te botar Eu vou te botar, garanto que tu vai gamar Bem novinho, 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 novinho Novinha, tica no, tica no, tica no, tica no, tica no pau Novinha, tica no, tica no, tica no, tica no pau A Gabi que tá contando, se prepara novinho Vou sentar pra ver se eu estou rindo Fico rindo, rebolo rindo, deslizando rindo por cima desse menino Pras meninas experiente, eu tô lançando mais essa Putaria braba pras meninas que é perversa Eu vou te pegar de um jeito que tu vai se apaixonar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar Tu vai pedir pra namorar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar Garanto que tu vai gamar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar Tu vai pedir pra namorar Eu vou te botar, eu vou te botar, eu vou te botar Garanto que tu vai gamar Tenho novinho Tenho novinho Eu vou te botar, eu vou te botar Obrigado.